Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um show que aconteceu no dia 26 de julho, nesse domingo, nesse novo sistema drive-in, do maior cover do Michael Jackson de todos os tempos, Rodrigo Teaser. Vou contar detalhes, a segurança, a chegada no local, é um clube que tem a capacidade pra 200 carros e vou mostrar o show em si, que foi maravilhoso. E eu já conheço, assim, tive o prazer de conhecer há pouco tempo o cinema nesse novo sistema drive-in, não o show. Então pra mim vai ser uma novidade, né? A gente tá muito ansiosos, eu e meu marido. E assim, o que acontece? O Rodrigo tinha dito que queria fazer uma surpresa para os fãs. Então eu gostaria que vocês ficassem com a gente até o final pra ver qual foi a surpresa que ele fez. Emocionante, eu tenho certeza que vocês vão achar lindo e vão gostar. Então fica com a gente, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E vamos ver o que aconteceu nesse dia incrível. Tudo pronto, né? Já tô terminando de me arrumar. Estamos prontos. Bora pegar a estrada pro show. Então, gente, nós já estamos aqui na estrada, né? Correndo, né? Porque estamos um pouco atrasados. Quer dizer, acho que mais, muito atrasado. Isso pra variar, né? Sempre conseguindo essa correria. E a gente tá muito ansioso, assim, porque é o nosso primeiro show sistema drive-in, né? Esses tempos de pandemia e a gente tá muito feliz, né? Porque a gente tá com esperança de logo, logo, né? Tudo isso acabar e a gente voltar à nossa vida normal, né? Mas é assim, a gente tá muito ansioso pra ver, né? Como que vai ser esse show, né? E vamos filmar tudo lá e espero que vocês gostem, né? Então fica aí com a gente. Ainda bem que a estrada não tá, assim, tão cheia, né? Bora, bora, bora que tá chegando. Então, pessoal, a gente já chegou aqui na cidade de Sorocaba e falta três minutinhos pra chegar no clube que vai ser o show. Chegamos. Quer dizer, chegamos na fila, né? Dá uma olhada nisso. Meu Deus do céu, lotado. Gente, eu pensei que eu que estava atrasada. Dá uma olhada nessa fila. Olha só, todo esse pessoal aí tá atrás da gente. Chegamos aqui na entrada do clube. Eles vão medir a temperatura da gente. Boa tarde, licença. Opa. Posso me abrir? Certinho. Certinho. Ó, aqui as instruções de vocês e um álcool em gel, tá bom? Muito obrigada. Bom sol. Até aqui. Obrigada. Olha, gente, só pra vocês terem uma ideia, eu vim filmando aqui de trás. Eu quero mostrar pra vocês a segurança que nós ficamos. Ó, a distância de um carro pro outro. Ó, que legal. Muito espaço pra todo mundo. Não precisava ficar ninguém perto de ninguém. Dois telões do lado do palco. E eu fiquei aqui. Gente, muito fácil. A gente pede o lanche pelo WhatsApp, passa o cartão na maquininha. Não precisa nem sair do carro e só aguardar o lanche chegar. Olha, gente, chegou agora o nosso lanchinho. Tô com uma fome. Coquinha, aguinha. Bora comer. Que ainda o Rodrigo não entrou ainda. Tá bom? Tá ótimo, maravilhoso. Você viu o tamanho do lanche? Olha, tá bonitão mesmo, hein? Delícia. Agora vou comer o meu, hein? O público está em um lugar novo, sem aglomerações. E o artista, de volta aos palcos. O campo do clube recreativo campestre em Sorocaba deu espaço para 200 carros. As marcações no gramado indicam o local em que cada veículo deve ficar para respeitar o distanciamento social. Outras medidas foram adotadas. Para ir ao banheiro, por exemplo, precisa passar por esse túnel de desinfecção. O uso de máscara também é obrigatório. E para pedir comida, é só mandar uma mensagem no celular que logo, logo eles entregam. Essa produção demorou três meses, praticamente, até chegar o dia de hoje. Que venha próximos drivers aí para a gente. Quero agradecer mais uma vez a audiência. Mais uma vez por vocês terem ficado aqui ligadinhos na Rádio Teaser. Agradecer mais uma vez Fabiano Moraes, meu parceiro, por proporcionar essa festa. E agradecer a vocês todos por estarem aqui. Boa tarde, um ótimo show. Fiquem agora com o Rodrigo Teaser. E a canção sempre. Fiquem agora com o Rodrigo Teaser. 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 Bratinho! 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 Tito! 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 Viva, viva, viva. Viva, viva. Vai cheeser, vai cheeser, vai cheeser, lindo! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Deixe o seu like, se inscreva no canal, e assim, nos próximos shows a gente vai também fazer esse passo a passo pra vocês verem, e assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.